Já não há lugar para a tristeza Um passo do amor Foi dona dos meus dias e, por sorte, dos seus dias deixou-me ser senhor Trago rosas brancas para o meu amor Um beijo à chegada para o meu amor Dizer-lhe sorrindo como vais, amor Perder as minhas mãos nas mãos do meu amor Vou dar sempre, sempre, todo o meu amor Nestas rosas brancas para o meu amor Adeus solidão, adeus tristeza Adeus abandono, fim do meu outono Nas folhas do meu sonho há outra cor Há sol vestindo o meu corpo de esperança Há bandos de pardais cantando amor No doce silviar que o amor alcança Trago rosas brancas para o meu amor Um beijo à chegada para o meu amor Dizer-lhe sorrindo como vais, amor Perder minhas mãos nas mãos do meu amor Vou dar sempre, 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 todo o meu amor Nestas rosas brancas para o meu amor Para o meu amor Para o meu amor Perder minhas mãos nofps